Música Vai Novak, faz a entra aí Novak, vai Ih, faz a entra, minha voz tá rouca hoje Lacoste, é Lacoste, é participação especial, vai Lacoste Fala aí galera, beleza É o Albano Eita porra, tá com ovo na boca É o Albano, é o microfone do meu filho Eita porra, beleza, tô aqui com mais um vídeo hoje 30 para falando Eita porra, beleza Uma voz Beleza, vamo lá Granada de fumaça Ah, comecei com a smoke errada Granada de fumaça Dois no meio Granada de fumaça Tá atacando o flecha aí, caralho Valeu! Janela, dois janelas, dois janelas! Olha a bomba! Ah porra, é muito mito matando, viado! Tá aqui, B! A bomba se encontra na área A, blacklist venceram! Caralho, não pode isso! Beleza, vou canada de fumaça! Canada de fumaça! Olha a bomba! Não atingi, não atingi! Tá mais na pata esse aqui! Fala, papo! Fala, papo! Fala, papo! Ah, putaria! Muito fácil! Fala, canada de fumaça! Canada de fumaça! Tá no meio ali, ó! Tá no meio aí, ó! Tá no meio aí, ó! Boa! O do B já morreu, né? Fundo! 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 Missão completa! Blacklist venceram! E morreu! Que bala, meu! Beleza, vamos lá! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Ganada de fumaça! Tem o meio! Peguei! 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 Parabéns! Missão completa! Moleque, quem está venceram! Granada de fumaça! Vamos jogar normal! Granada de fumaça! Você falou que não podia jogar com todas as armas, tô jogando Eita, o bando Eita, nem vi Ah, eu não jogo não, eu, velho É quem pegar primeiro e correr o outro Vai, 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 nada de fumaça Com a frente pro beta, não passa Lá e vem, lá e vem no meio Vai tomar e eu cego Pode ver, pode ver Eita Missão completa, Blacklist venceu Granada de fumaça Correu 3, então só mais um correr Caramba os caras, todos tomam DC hein Granada de fumaça Vem de faca, bota sim Vai tomar um tirão, vai tomar um tirão Tá com o flash aí, caralho Tá com o flash aí, caralho Aonde cada vez Missão completa, mas a lista venceram Meu Deus do céu, deixa o cara Vamos lá, vamos lá, granada de fumaça Mas isso não, mito Granada de fumaça Tá com o flash aí, caralho Olha a bomba Ê rapaz, jogando a granada no parceiro Ah, ele quer na faca, na faca Não, vai na faca, vai na faca Missão completa, Blacklist venceu Ah mano, metei cara, meu Deus do céu Beleza, vamo lá, granada de fumaça Granada de fumaça Nanolenta de fumaça É mesmo, é mesmo, é mesmo Planeta de fumaça, quem ta com o C4 Granada de fumaça Missão completa, 100% venceram Granada de fumaça Granada de fumaça É mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo